Olá, meu nome é Juliana Amado, sou ginecologista e obstetra e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre abortamento recorrente. O que é o abortamento recorrente? É a perda gestacional precoce no primeiro trimestre da gravidez que ocorre por mais de duas vezes. O abortamento, ele é muito comum de se acontecer. Uma em cada cinco gestações normais acabam em abortamento. Porém, quando essas perdas começam a ficar frequentes, é necessário a investigação. E por que esses abortamentos ocorrem? O abortamento é causa de uma seleção natural, ou seja, são alterações cromossômicas que ocorrem nesse feto e que a natureza por si própria dá um jeito de eliminar. A prevalência de abortamento recorrente é menos de 5% na população e as causas principais desse abortamento, como eu já falei, são as alterações cromossômicas. Então, aqui a gente pode citar as monossomias, as trissomias, síndrome de Down, síndrome de Turner, as anomalias incompatíveis com a vida. A gente pode citar também alterações uterinas, então alterações na formação do útero, como presença de septos no útero, presença de alguma má formação uterina incompatível com a evolução dessa gravidez. As alterações hormonais também ocorrem muito como causa de abortamento. Então, aqui a gente pode citar o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, quando eles estão descompensados, eles podem levar a abortamento, assim como o aumento de um hormônio produzido na lactação, que se produzido fora dela, fora do período de amamentação, também pode levar a abortamento. Por isso é importante, nos casos de pacientes que já fazem um acompanhamento ou de hipo ou de hipertiroidismo, antes de engravidar, passar no seu médico e ver se essas alterações hormonais, elas estão compensadas com a medicação, se é necessário aumentar ou diminuir a sua dose. Além disso, uma causa muito frequente que a gente tem visto hoje em dia, dos abortos recorrentes, é a trombofilia. E o que é a trombofilia? A trombofilia é a predisposição que o paciente tem, que a pessoa tem, a formar trombos na veia. E essa trombofilia, causando essa trombose, ela altera a circulação da gravidez para esse útero e causam as perdas gestacionais. Hoje em dia, se fala muito em trombofilia. Existem exames de sangue que fazem o diagnóstico e pode ser realizado um tratamento durante a gravidez toda, que previne essa formação desses trombos. E a gravidez, ela se completa naturalmente, chegando até o nascimento do neném. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, comente, ative o sininho de notificação e inscreva-se no nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri